o amassado enjoado de se tirar traseira da Hilux é onde que eu tô fazendo tô fazendo ela aqui ó pelo buraco aqui ó certo e aí ó chegar nela aqui ó ó vamos lá ó e assim vamos vamos trazendo uma amassada bem na mãe tá não espalhada nele ó acabar de fechar ele ó tá vendo aqui que tem um pontinho não é legal outra luz ele fica melhor para vocês verem a bola branca é fácil não né não ó por esse buraquinho ir ok mas faltando só um grãozinho só um grãozinho e finalizado e aí tá amassado zerado